Olá rapaziada, beleza? Eu já fiz o Sagate aqui pra tomar um banho Hoje o tempo tá bom, ó Tá um solzinho E hoje ele já deu uns cantinhos Pela primeira vez, hoje de manhã Um amigo meu trouxe ontem um coleirinha Que já tá cantando É meu vizinho, né? E hoje de manhã o coleira Cantou pra caramba lá E o Sagate ficou doido Já começou a foguear já Aí já deu uns cantinhos frio Mas com certeza aí, já pelo que eu conheço o Sagate Próximo final de semana Já vai tá cantando bem Tá cantando, começou hoje Hoje Deus primeiro canta, parece um pardinho cantando Tá esquentando o gogó Não queria aprontar ele agora Não mesmo Tinha de esperar mais um mês Mas só que o, como amigo meu Trouxe um cantando Não tem como ele não ouvir, né? Ele fogueia muito rápido Ele fogueia escutando o outro Ele fogueia no prego, não precisa nem passear com ele Não sei se dá pra ouvir aí de fundo Aqui tá um pouco longe Mas dá pra ouvir daqui o coleira batendo Olha, ele tá tão fogoso Que entrou com tudo na água Uma paciência Vai dar, não vou fazer o que eu queria Quero esperar mais um mês Agora eu tenho certeza Que ele ouvindo o outro cantar Ele já vai foguear Vai começar a entrar em ordem Ele não é daqueles pássaros Que fica ouvindo quieto É cantor Ele já Ele já volta a cantar E muitos já conhecem o coleira O meu amigo comprou do De outro amigo meu Não sei se vocês lembram do Rei da Rua Tava na casa do amigo meu lá Ele tava Não tava tendo tempo pra cuidar E esse meu vizinho aqui Acabou comprando ele Então pegou ontem o Rei da Rua Então o Rei da Rua agora Vai ser vizinho aqui em casa Tá cantando bem lá em cima Aí vamos ver o que vai dar aí O Rei da Rua voltou Ele já não gostou muito De ficar ouvindo o Rei da Rua cantando Mas é isso aí Voltar a fazer vídeo Se ele voltar a cantar Que é quase certeza Que vai voltar já a cantar essa semana Hoje já tava cantando Coisa que eu não via faz tempo Só de ele ouvir o outro Já voltou então Agora é só Colocar ritmo Aproveitar que tá sol Ele já vai voltar a cantar mesmo Vou levar ele talvez na pracinha Vou fazer alguma coisa aí Dar um passeio com ele Valeu rapaziada Fiquem com Deus aí Obrigado por todos aí Por tá curtindo E sempre comentando o canal Fiquem com Deus